Salve, rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, o Davidson Alves. Como você sabe, o canal que traz tudo sobre funk. E no vídeo de hoje, cara, vocês vão conferir com o MCGNSP, o Bruno Vinicius, GH do 7, sua produção ali, né? Decidiram fazer um experimento social, cara, no qual eles foram pra um restaurante chique de palho. Tudo começou a partir de uma zoeira ali, tudo. Mas, querendo ou não, foi um experimento social, né, mano? E o pessoal não barrou eles realmente porque eles estavam de palho, mano? Olha que loucura. Eu vou estar deixando esse vídeo pra vocês aí e logo após eu vou estar vindo com a minha opinião, né, morô? Pega a visão do vídeo aí, troca. Bem, nós estamos sem carro? Quem disse que nós estamos sem carro? Nós estamos com palhete, pai. Palhete está com homem, pai. Vamos nessa, pai, esquece. Ixi, palha. Putz. Acelera, acelera. Acelera, dá um segundo deslombado. Ixi. Tem combustível. Zero o combustível. Zero não, tem combustível. Tem combustível, pai. Aí já pega aí, ó. Aí já pegava. Dá pra ir? Dá pra ir? Pode, vai, vem. Mas dá pra ir mesmo? Vai, dá pra ir. Os motoqueiros é louco. Vai, pode ir. Dá pra ir pra rosa? Vai, vai pra rosa, vem. Tem com nós? Não, não tem com nós nada. Já segue, já segue. Não segue que não vai continuar. Vai, vai, vai. É, eu não sei. Vai, vai. É, eu não sei. É, eu não sei. Ah, eu não sei. Não, não sei. Tá, eu não sei. Acai do políria, né? Acai do políria. O Zé Cristo vai ficar no trânsito, filho. Fora, cara de sua área, rapaz Nossa, eu vou te matar, viado O bichão tá voltando pra foda E aí, bolão, me ajuda a nós de empurrar aí, pai Não, viado, você só vai filmar, viado, tranquilo, porra Não, só vai Não, ajuda a nós de empurrar, te dá foto Vai, 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 menor Vai, vai, viado Machi, vai, menor Vai, fuzão Mais uma vez, eu sou espalho, partindo, acho que é louco Mais uma vez, eu sou espalho, partindo, acho que é louco Entra aí, entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Vai, 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 vai Pô, fuga não Vai, 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 vai Pode acreditar, pai Pode acreditar, pai Viado, você é capa do meu celular Tá bom, caralho Minha acredita fazer stories aqui, vou chorar Nossa, tá de palha com o tubarão, olho Eu vou morrer pro gordinho, caralho É verdade, obrigado Caralho, viado É não, minha É sim Não tô acreditando Ah, pode acreditar, caralho Botou a gasolina aí pra nós, aí Valeu Bota um carro e pode coquetar Então, salve aí pro Instagram Salve, rapaziada Instagram do Gordinho Bololo Salve, rapaziada Aqui é o... Segue aí, rapaziada Um ponto esquerdinha, aí Um ponto esquerdinha, aí Um chute aqui do palhão Caralho, quase Esse caminho Comprar o outro, mano Vai, vai, vai Aqui, pra gente tem vinhada É bom É pra completar, pai Ué, pra completar? É Levanta E só me via de Pernambuco, pai É, só de Pernambuco, mano É nóis Vou fazer sempre com o famoso, duvida? Duvido Duvida? Quantos seguidores você tem? Deve ter uns 200 200? Amanhã você tá com 10 mil seguidores ou mais Que a minha tropinha é braba Segue ele aqui, rapaziada Segue ele aqui Um ponto esquerdinha, aí É nóis Um dia, vai chegar um dia, mano Esse cara aqui é um dos seus dias, né? É nóis, cara Quem não conhece, já ouvi falar Mas esse cara aqui Mãe da vida é todo mundo, velho É nóis, peraí É nóis, né? Ele é bem seu, irmão Pera com Deus, tá? Bruno é louco Um dia, se Deus quiser Bruno é louco Colou de palha no bagulho dos boys Os seguranças já não estão entendendo nada Os seguranças, ó Os caras já não estão querendo Os caras estão entendendo nada O Bruno é louco Ele tá de palha O cara ainda foi barrado Só porque nós tá de palha, mano Que tiração, irmão Caralho, mano Caralho, cusão Só porque nós tá de palha Família, que tiração, mano Só porque nós tá de palha, mano Só porque nós tá de palha, parça Barraram nós aqui no bagulho Não, não coma não, mano Vamos buscar as naves agora E voltar aqui, caralho Caralho Sai roncando, sai roncando Não, já sai roncando mesmo Calma, calma Que tiração Filha, acabei de ser barrado Aqui no restaurante Na zona sul Só porque nós tá de palha, mano Qual que é a fita? Ai, não gostei, mano Só porque eu tô de palha Meu relógio vale 170 mil, caralho Tá de onda, é? Oxe Eu vou lá buscar um carrão agora E vou voltar nesse restaurante Cara, é meio que inacreditável, né? O pessoal meio que quer separar a sociedade ali Sem separar, tá ligado? Separar o rico do pobre Porque como assim? Um pobre não pode ir num restaurante O cara que tem um palha Não pode ir num restaurante chique Sendo que o mesmo dinheiro que o cara vai pagar É o dinheiro que o outro cara vai pagar, tá ligado? Se der a conta ali 600 reais É o mesmo 600 reais do bolso De um cara que tem um palha E um cara que tem uma Ferrari Entendeu? E aí é complicado demais, mano A gente vê uma situação dessa, né? Então quer dizer que o cara não pode trabalhar ali E durante o mês Falar, não, hoje é meu aniversário Eu consegui um dinheiro aqui Ah, eu consegui arrumar outro Um dinheiro que eu consegui frequentar esse restaurante Ou uma cozinha especial Um aniversário da namorada Da mãe, do pai E levar a família ali de palha Não quer dizer que vai chegar ali na porta Ah, não, vocês não podem entrar Porque vocês estão de palha Tá ligado? Aí o preconceito começa a partir daí, né, velho? Os caras fizeram zoação O Rihanna tem a Ferrari E uma X6, se eu não me engano O Bruno e o Vinicius tem uma Velar E outro carro E também A brisa dos caras também Eu entendo, né, velho? Igual Teve um vídeo que saiu do cabelinho Uma vez Eu vi um comentário Do pessoal falando Ficceu muito na minha cabeça Quando o cabelinho A Bela tava tomando guaravita E comendo um cachorro quente Que... Aí eu vi um comentário lá Que a brisa do rico É... Tem uns dias de pobre, tá ligado? Tem uns dias de pobre É fazer rolê de pobre mesmo Ah, hoje eu... Hoje eu não quero comer nada chique, não Hoje eu vou comer um cachorro quente Hoje eu vou... É... Hoje eu vou lá na favela Vou conhecer a favela e tal Não tô falando do caso dos MCs Porque os MCs já viram da favela Mas o hobby... O job dos caras que é rico Eles gostam mesmo de Dar onde pobre às vezes Só que, mano Olha que bagulho doido, né, velho? Como assim não posso Entrar no restaurante Porque meu carro não condiz com o lugar? Existe isso, velho? É uma loucura mesmo, né, cara? O preconceito com a favela É complicado demais, tá ligado? Eu fico triste demais em ver Umas paradas dessas Porque se uma parada dessa Acontecesse comigo Eu não saberia a minha reação Eu não sei se eu Ficaria, tipo assim Depressivo, tá ligado? De triste ali Na frente dos meus amigos Ou da minha família De eu estar ouvindo Uma parada dessa ali Eu não sei se eu surtaria De, tipo assim De ficar tão indignado Com a situação Eu realmente Eu não sei O que eu poderia Ter feito ali na hora, tá ligado? Os caras levam aí na zoação Porque os caras não estavam nem aí E realmente eles não estavam nem aí mesmo Eles, ah Tá bom, não quer não? Vou lá buscar minha Ferrari Vou lá buscar Vamos mostrar pra vocês E quem não tem uma Ferrari Pra lá buscar Pra provar Que realmente tem dinheiro Só fez ali na zoação Tá ligado? Que realmente Os caras brecar ali Vai acabar com a noite da pessoa Falar assim Ah, eu vou embora então Porque não condiz Que a minha condição O que eu vou fazer? É complicado demais, né Tropinha? Eu quero saber a opinião de vocês E o que vocês fariam Nessa situação aí, mano Do Rias Pedro E do Bruno Do GH De geral De ser barrado em um restaurante Porque seu carro Não condiz com o lugar ali, né? Agora tá É cada coisa, viu? Tropinha Tem um vídeo passando no final Aqui da tela também, mano Clica aí E tem várias notícias do funk aí Tem notícias sobre o Magrinho Tem notícias sobre o Iggy Tem notícias sobre o Rian Tem notícias sobre o Pose Tem muita coisa Inclusive um delegado ontem Acabou brecando o show do Pose Enquanto tá deixando a tela final Esse vídeo aqui, falou? É, nossa Valeu? Pô, clica aí, pô Clica aí pra vocês assistirem